Música 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 Tem a minha loja aqui que é o www.br.br É o seguinte, tem a promoção lá O Banjo da Marquês Novo, tá R$ 549,00 a vista, rapaziada Beleza? Se você quiser comprar ele parcelado Dá R$ 599,00 em parcelado É o seguinte, hein Ainda vai levar esse captador Esse captador de jantar de brinde, beleza rapaziada? De jantar de brinde, hein Você comprou na minha loja o Banjo da Marquês Que ele quer o red lá, tem o verde O vermelho e o preto, só R$ 599,00 Parcelado em dois vermelhos De jantar de brinde, rapaziada Beleza? Só tá aqui, viu o vídeo, quer comprar E é isso aí, www.br.br Valeu, rapaziada E na vida